Eu tava conversando com a Cláudia, né, nos bastidores ali, e ela me comentou uma coisa, cara, que eu fiquei assim, meu Deus do céu, como que eu não sei disso? E como que eu não sei como? E eu quero comentar, por exemplo, eu fiz aqui, né, trouxe no canal Uniquefens Brasil, Rolando, né, que tem o título, né, de ser o primeiro brasileiro a jogar, né, NBA. Sim. Agora, eu não sei, Marta, até que ponto as pessoas têm essa informação, porque, como você falou, quando eu era mais novo, eu me apaixonei pelo basquete cedo, sim, era o esporte que eu era bom no colégio, que eu gostava de jogar, sendo bem sincero. Eu era alto, parei de crescer cedo, parei de crescer com 14 pra 15, tava com 1,80 e achando que ia chegar nos meus dois metros, parei no 1,80, beleza, mas era o esporte que eu jogava. Aí, eu trouxe, né, e aí eu tive essa informação, porque o que que acontece? No Brasil, a gente tinha informação do que a gente tinha pouca informação, né, não é que nem hoje, com os tempos da internet, que qualquer coisa que você queira saber, qualquer informação é muito rápida, e ela chega rápida pra gente, né, e algo que é legal passar aqui pro pessoal da audiência, e o pessoal que tá assistindo a gente, ou que vai assistir depois, é que você também, cara, eu tô, olha, olha como é que é, eu tô tendo a honra de trazer o pioneiro no basquete masculino, e eu tô trazendo aqui hoje, galera, a pioneira no basquete feminino, porque antes, né, até me corrija se eu tiver errado, tá, hoje, hoje, se chama WNBA, mas antes, era ABL, isso, 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 queria que você contasse, então. Então, foi assim, nas Olimpíadas, né, em Atlanta, a gente jogou muito bem, nós fomos disputar a final com os Estados Unidos, na casa, então, nós fomos muito vistas lá, porque todas nós jogamos bem, e eu já tava meio, com o estilo meio americanizado, e quando eu fui pro Estados Unidos, eu pintei meu cabelo de branco, fiquei meio doidinha lá, pintei, porque eu sempre fui meio doida, né, arrastava a cabeça, colocava o número da minha camiseta na cabeça, fazia rai, eu era meio doidinha. E eu tava meio com o cabelo... Hã? O Antony Maison, que tinha mania de fazer isso no cabelo ali, o jogador do Knicks, né? É, de fazer as coisas, né, de fazer desenho na cabeça. E a gente jogou super bem, e a técnica dos Estados Unidos, a assistente técnico dos Estados Unidos, veio me convidar pra disputar a nova liga, né, que era a ABL, Liga Americana de Basquetebol, que eles queriam montar, porque até então só tinha o masculino, e eles queriam fazer a W, mas até então acho que não tinha parceria, não tinha aquele patrocínio, né? Então elas fizeram uma liga paralela, que era essa ABL, que durou duas temporadas, aí acabou. E quando acabou, antes de acabar, eu tinha recebido uma proposta da Hortência, que a Hortência ia montar uma equipe aqui em Americana, e ela queria que eu voltasse pro Brasil. E eu tava naquele passo, porque até então as meninas que tinham acabado a ABL, cada um tava indo pra Europa, voltando pra outros lugares, né, e eu disse, ah, vou voltar pra minha casa, eu vim pra São Paulo, voltei pro Brasil. Acho que depois de um ano, mais ou menos, foi fundada a WNBA, foi quando eles fizeram a parceria pra poder montar o feminino. Aí foi nossa, foi perfeito, mas até então já tinha um contrato aqui, talvez também, nem pensei se eu teria a chance de jogar, né, já tinha vindo embora, já tava aparecendo novas jogadoras, né, pra W, novas meninas da Unifestários. Mas eu vim pro Brasil, fiquei feliz de ter sido a primeira mulher a abrir as portas nos Estados Unidos, a W, onde a Leila foi, a Márcia, a Janete, a Alessandra, várias meninas foram pra W depois que eu vim pra... depois que eu tive essa oportunidade de abrir as portas nos Estados Unidos, porque o Brasil tem atletas bons em outros esportes, né. A gente vê, a gente tem celeiro, não faltava só aparecer no basquetebol. Apareceu no masculino, apareceu no feminino e estamos aí. Nossa, e eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa experiência lá, porque eu acho bacana, porque assim, saber como que foi a diferença do nível de... Porque assim, o pessoal comenta muito que quando vai jogar nos Estados Unidos, tem a questão dos treinos que são diferentes, a rotina, por exemplo, o basquete europeu e o basquete americano tem, por exemplo, uma diferença enorme em como é a rotina de treinos, como são os jogos. Na Europa você vê, né, parece torcida organizada de futebol lá, por exemplo. Eu queria que você contasse pra nós como é que é essa experiência, como é que é o basquete, o que você pode contar do basquete lá nos Estados Unidos, o que se sentiu de diferente. Olha, primeira coisa, que provavelmente não sei se você sentiu muita diferença, ou se não era, estrutura, né? Toda essa questão, como é que você teve um choque nisso, ou era igual? Como que era essa questão na liga americana? Não, pra mim foi tudo perfeito. Porque assim eu fui preparada, né, quando eu recebi o convite, eu vim pro Brasil, me preparei, primeiro fisicamente, né, eu falei assim, eu tive uma nutricionista, uma doutora, Marli, que ela foi, Marli, você vai chegar lá, te nino, chegar bem pra treinar bem, porque eu sabia que o treinamento lá é forte. Apesar de que aqui no Brasil a gente não deixava de treinar também. A gente tinha votado na seleção brasileira, tinha sido vice-campeão olímpica, não é possível que eles não iam ver que nosso basquete, futebol e nossa estrutura não é tão boa quanto a deles, né? O treinamento é diferente? Sim, porque a maioria das jogadoras lá, elas treinam o dia inteiro e não fazem mais nada. Tem jogador aqui no Brasil que estudam, que trabalham, que não se dedicam como deveriam, mas lá a gente treinava muito, mas a gente aqui treinava bastante. Só que, ó, quando eu cheguei lá, eles me arranjaram apartamento pra ficar perto do clube, né, que não é clube, né, onde a gente treinava. Tinha um carro, tive uma intérprete que eu não sabia falar inglês, levaram uma intérprete pra ficar lá comigo, mas pra mim foi muito rápido, porque, assim, eu queria jogar. Jogar bastante eu sabia. A bola era o mesmo tamanho, a bola era igual, sabe? Eu fui convidada e eu queria muito jogar. Então, eu treinava muito, eu sempre fui muito chata pra treinar. Quando a gente treinava aqui no Brasil, eu queria treinar com quem corria mais. Eu treinava com a Nádia, que era veloz, que era armadura, treinava com a Hortência, que a Hortência corria pra caramba. Pode ser que eu não tinha o mesmo forno, mas eu queria correr perto delas. E lá no Estado de Nova eu vim aqui, eu quero treinar porque eu quero jogar. Eu não quero ficar no banco. Nossa, imagine pra ele não ficar no banco. E, graças a Deus, eu treinava muito, joguei muito. Tanto que tem o All-Star Game, que eu fui selecionada, foi muito legal, nós fomos pra Disney, passar aquela semana de chute. Eu fui a melhor de três pontos, joguei, participei daquela finalista de três pontos, com o Adão Stanley, que todo mundo sabe que era fera lá na minha época, com a Tereza Edward, que chutava que nem uma louca, sabe? Melhor três pontos, lance livre, que eu achetava lance pior. Era difícil você aparecer. Quando aparecer, você tem que aproveitar as oportunidades. E quando eu recebi a falta, era certeiro. Meus dois lances livres eu não erravam, porque eu me concentrava muito. Fui a melhor de roubo de bola, porque, você sabe, a gente gosta de ter a posse de bola brasileira, né? Então, a gente tem aquele jeitinho nosso de jogar, e eu roubava muita bola delas. E dos três pontos, como eu era muito alta, elas não me conheciam. Os adversários não me conheciam, né? Conheci outras meninas. Mas que essa brasileira que tá aqui enchendo o saco? E elas me esperavam dentro do garrafão, o único lugar que eu não aparecia dentro do garrafão, eu parava no meio da linha de três pontos e pedindo a bola. Se chegasse ali, como chegava muitas vezes, nossa, tanto que eu fui, né, participar dos três pontos no All Star Game. Foi muito bom. Arrebentei lá, graças a Deus. E se viu que hoje é uma tendência, né, de alguns pivôs, né? Alguns pivôs, que eu digo no masculino, não era tanto, né? Tanto que os três pontos, se a gente for analisar a história do basquete, até que é recente, né? Analisando a história do basquete, né? Você sabe que eu sou a pioneira de três pontos. Desculpa te cortar, Vitor. Pô, louco, até nisso. Olha aqui, ó, mais um destaque. Vou até fazer corte aqui, ó. Desculpa. Então, porque eu, quando eu... Eu treinava muito. Eu falo assim, da época que eu joguei aqui em Santo André, porque a Laís me dava essa oportunidade. Então, quando eu jogava aqui, eu treinava muito de três pontos. Tanto que eu fui a primeira pivô do Brasil que abria, tinha a liberdade de chutar de três pontos, que geralmente era a Paula, a Hortência, as meninas mais leves, né? Porque pivô era pra jogar só lá embaixo, levando cotovelada na costela, e as bonitas só chutando de três. E eu falei assim, eu também quero chutar de três. Então, treinava, porque não adianta você querer chutar e não treinar. E aí, pessoal, este foi mais um vídeo aqui no canal Nickfans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você, você mesmo, que está assistindo pela primeira vez o canal Nickfans Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Nickfans Brasil. Não esqueça, né? Você que já é inscrito, de ativar o sininho para notificação de novos vídeos. E também, sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não? Para ajudar com que o canal Nickfans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, Nickfans. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho